O período de Natal costuma aquecer o comércio e os prestadores de serviço. O repórter Edson Xavier fala sobre as expectativas para essa temporada de festas. Já é dezembro e o setor logista e de prestação de serviços em Guifo e em Aite se enche de otimista expectativa com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo. O dono desta loja de produtos, localizada em Cânia há quatro anos, diz que nesta época o consumidor não economiza em carnes, assados e bebidas. O movimento chega a aumentar até 50%. Esse ano, apesar das crises, até que não foi tão ruim igual a da primeira crise. E a expectativa agora para dezembro? Para dezembro eu acho que vai ser bom, porque todo mundo na hora fica guardando, guardando, mas ver o pessoal comemorando, o pessoal sempre acaba gastando um pouco mais. Nesta outra loja, em Comac, enfeites natalinos criam o clima para estimular o consumidor às compras. Entre os produtos sugeridos estão o tradicional panetone e os congelados como peru, leitoa e peixes. A gerente do supermercado diz que espera a clientela brasileira e também outros estrangeiros, além dos consumidores japoneses. A expectativa, então, é de um aquecimento nas vendas neste mês de dezembro. Com certeza. Eu estou apostando bastante justamente nesse intuito de ter uma clientela bem variada. Eu estou apostando bastante nisso. As festas de final de ano costumam movimentar vários outros ramos de comércio e prestação de serviços. O dono desta joalheria, em Comac, por exemplo, tem preparado centenas de opções de presentes. São, na maioria, correntes, anéis, pingentes e brincos em geral. O Ourives Rock James diz que os consumidores têm preferência por joias personalizadas, como as que ele produz. Ele está confiante em um bom volume de negócios este mês. A mesma expectativa é de profissionais de outros ramos de atuação. Eu acredito que vai ser muito bom esse final de ano, porque o ramo de beleza, as pessoas querem ficar bonitas para passar o final de ano, bem com a família e tudo. Então, eu acredito que vai ser excelente para a gente. Com um grande movimento. Com certeza, com um grande movimento. O ano passado foi um excelente ano para a gente. Eu acredito que esse ano vai ser melhor. A nossa expectativa é boa. E é a primeira vez, na verdade, nesse ramo de vestuário. Mas como consumidora também, a gente vai para o Réveillon, vai para a Bonencais, e Natal mesmo, que aqui no Japão está começando a comemorar agora. Então, a nossa expectativa é boa, que tenha um movimento bom para esse final de ano. Tem muita gente fazendo zanguiô, 3, 4 horas, coisas que não se via nesses últimos anos, né? A expectativa é só um excelente. Na semana que vem, dia 16, o Night Café já abre as portas para a temporada de festa de fim de ano, com Bonencai para convidados. A escola Novo Damasco... A escola Novo Damasco... A escola Novo Damasco...